Todo mundo já viu estas imagens nos livros de história e aprendeu um pouco sobre a independência do Brasil nas aulas do ensino fundamental. A independência foi a separação entre o então reino do Brasil e o reino de Portugal e Algarves. Em 7 de setembro ocorreu o evento conhecido como Grito do Ipiranga, as margens do riacho Ipiranga na cidade de São Paulo. A quase 700 quilômetros de distância temos o rio Paraíba do Sul, que corta a cidade de Campos dos Goitacazes. Mas o que esta data representou para a planície Goitacá? Aqui na vila de São Salvador tinha monarquistas a favor da família imperial, também tinha as pessoas que eram contra, sabe? Mas enfim, acabou que a monarquia, aqui na nossa vila de São Salvador, aderiu mais o movimento de permanência do Dom Pedro I no poder. E isso também foi enviado para a Câmara Municipal com a assinatura de alguns campistas, como o Visconde de Araruama, que era um grande monarquista. E você sabia que ainda tem uma curiosidade com relação à independência do Brasil em Campos? Pois é, todo mundo sabe que foi no dia 7 de setembro de 1822, mas a notícia só chegou à antiga vila de São Salvador, oito dias depois, através de um mensageiro a cavalo. Ele entregou essa correspondência na casa de Câmara e Cadeia, onde fica aqui a Praça das Quatro Jornadas, e ele veio a cavalo, né? As notícias não chegavam tão rápido como hoje, então a população só soube da independência do Brasil oito dias depois, a população da vila de São Salvador. Desta época, ainda tem alguns prédios, como é o caso do Museu Histórico de Campos, e até mesmo da antiga Casa de Ópera, localizada no cruzamento das ruas Vigário João Carlos e Barão do Amazonas. Hoje, funciona um estabelecimento comercial. Tem até placa em comemoração ao segundo centenário. E aqui foi um dos pontos comemorativos da independência. Tudo isso está relatado historicamente, que esse centro histórico recebeu essas comemorações da independência do Brasil. E na economia, o que mudou após o período colonial? Antes da independência do Brasil, a nossa economia estava pautada no modelo agrário primário exportador, ou seja, a maior parte dos produtos tinham origem ou na agricultura, ou na pecuária, ou no extrativismo, como ouro, tabaco, café, água, açúcar, e estavam destinados à exportação, principalmente para atender as demandas da metrópole. Essa economia também tinha sua força de trabalho pautada na escravidão. Com a independência do país, nós vemos uma série de mudanças nessa economia, como, por exemplo, a instalação de indústrias que antes não eram permitidas devido ao pacto colonial. E isso gerou uma grande diversidade na economia brasileira, mas exigiu também do governo monárquico à época a adoção de uma série de medidas que pudessem enquadrar o país dentro dessa modernização econômica e dentro do modelo econômico capitalista que não mais cabia à escravidão, mas sim ao trabalho assalariado. São mais de 200 anos de independência e atualmente, de forma tradicional, são realizados os desfiles cívicos. Algumas instituições são convidadas, como é o caso da APAI. A gente pôde abrir o desfile, nós fomos a primeira instituição a desfilar e nós aproveitamos essa oportunidade para estar convidando todos os nossos usuários e todas as faixetárias, desde menores das crianças até os adultos maiores de 18 anos. E nós convidamos também os familiares, os responsáveis, para que pudessem estar acompanhando e desfilando também com eles. Dos 370 assistidos, cerca de 30 vão aos desfiles acompanhados de seus familiares. E no ano passado, o Carlos Vitor carregou até a bandeira da própria APAI, do qual é usuário há quase 10 anos. É sempre uma honra estar junto, sabe, tipo, fazer parte disso. Porque eu estou aqui por muitos anos, então, por quando eu estou aqui há muito tempo, assim, e eu sou chamado para essas coisas, tem um significado. De todo tempo que eu estou aqui, o tempo, os meus esforços, tudo. Sabe, é isso que dá o significado. Toda a aparição, o trabalho, tudo. Toda a aparição, o trabalho, tudo.